No FIS tem projeto referência, que é aquele projeto que você vai fazer com um grupo. É um desafio real, você vai trazer uma solução. E o projeto de si mesmo, ele traz muito olhar pra dentro. Quando eu vi o FIS era tipo tudo que eu queria fazer na faculdade.